Por conta da falta de vacina contra a febre afetosa no mercado, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão está convocando os produtores rurais a regularizarem a vacinação do seu rebanho. Devido a falta de vacina, desabastecimento nas revendas de vacina contra a febre afetosa aqui na regional de Santinês e também em todo o estado do Maranhão, a AGED elaborou um termo onde o criador vai se comprometer, aqueles criadores que não vacinaram, no caso os inadimplentes da primeira etapa, se comprometendo a vacinar o seu rebanho logo no início da campanha, que vai ser agora em novembro. Então, todos os inadimplentes, os criadores que não vacinaram seus bovinos e bubalinos na primeira etapa, tem que comparecer à AGED, assinar um termo de compromisso, isso é, se comprometendo a vacinar o seu rebanho logo no início. Isso a AGED determinou para que os criadores não sejam penalizados e o estado tenha todo o seu rebanho vacinado. Os produtores rurais que não realizaram a vacinação de bovinos e bubalinos durante o período oficial da campanha contra a febre afetosa, por conta da falta de vacinas, devem comparecer ao escritório da AGED o quanto antes para fazer a atualização do cadastro da propriedade e a assinatura do termo de compromisso para vacinar seus animais. Tem 15 dias para comparecer à AGED munido de todos os seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovando em residência, o documento da terra onde o gado está registrado no caso, comparecer à AGED da sua cidade, fazer a atualização cadastral e nesse momento assinar o termo de compromisso. E nesse termo ele vai se comprometer a vacinar o seu rebanho, lembrando que na campanha de novembro se vacinou todos os animais. Nesta campanha de novembro, na segunda etapa, serão apenas animais até 24 meses, ou seja, até dois anos. Mas os criadores inadimplentes vão ter que vacinar obrigatoriamente todo o seu rebanho, de pequeno ao maior, tá? Então assim fecha todo o ciclo de vacinação. De acordo com o Rudiglan, a falta de vacinas nas casas agropecuárias acabou comprometendo o índice de imunização do rebanho em todo o estado. O índice ficou comprometido nessa campanha, na primeira etapa, por conta dessa falta de vacina e desabastecimento nas casas agropecuárias e no Maranhão. Então, com essa queda do índice de vacinação, nossa regional aqui em particular, a regional de Santo Inês, sempre alcançou um índice acima de 96%. Nesta campanha tivemos uma queda considerável, mas ainda ficamos dentro do índice ideal, que o Ministério considera que é 90%, mas a queda foi grande. Então, com isso, o Maranhão pode ser penalizado pelo Ministério da Agricultura e o nosso calendário, e o calendário da retirada da vacina, que é para 2022, da vacina contra a febre afetosa, pode ser comprometido. O produtor rural que perder o prazo estabelecido para assinar o termo de compromisso, ou se após assinar o termo, não vacinar e nem comprovar a vacinação dos animais, poderá sofrer multa. Visando não autuar os criadores inadimplentes por falta de vacina na primeira etapa, a AGED elaborou esse termo de compromisso, onde o criador, a partir do momento que chegar a vacina, que as casas forem abastecidas nessa campanha agora, que será de novembro, eles terão um prazo de 15 dias para fazer a vacinação e comprovar a vacinação na AGED da sua cidade. Com isso, o criador vai evitar sanções, no caso, vai evitar de ser multado.